Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, seja bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado. Hoje eu vou estar fazendo uma cerca aqui, acompanhe o vídeo aí até o final, é só um breve vídeo dessa cerca que eu vou estar fazendo aqui na minha propriedade e um vídeo panarômico, a minha língua para falar esse nome pessoal, tem palavras que a língua trava, panarômico, olha pronto, panarômico, pronto, vocês entenderam, vou botar aqui embaixo o nome, está certo? E eu vou começar a fazer essa cerca e depois vou estar mostrando ela depois de feita, é logo na entrada da minha propriedade, é só um breve vídeo da minha propriedade aqui, eu fazendo essa cerca e também uma vista panarômica que eu vou estar fazendo para vocês verem aí, tá bom? Acompanhe o vídeo até o final, você que não é inscrito no canal, que se inscreva, compartilhe nossos vídeos, vai ter vídeo de fazendas à venda, sítios aqui na região sul da Bahia e tudo que eu vou estar fazendo também aqui na minha propriedade. O Lom só está começando pessoal, muita coisa boa para a gente esse ano, não vai faltar oportunidade de você estar adquirindo sua propriedade aqui na região e acompanhe o vídeo aí, deixe seu like aí, isso fortalece bastante o nosso canal e ajuda o YouTube a divulgar o nosso conteúdo, tá bom? Acompanhe o vídeo aí, uma cerca que eu vou estar fazendo aqui, uma cerca pequena na entrada da minha propriedade, vou começar e tem um lado, depois vou fazer o outro lado e uma vista panarômica da minha propriedade aqui, tá bom? Vamos junto, um abraço para cada um de vocês que é inscrito no meu canal, você que está chegando agora, se inscreva, vamos junto! Ó pessoal, eu estou dando uma ajeitada aqui na frente da minha propriedade, aqui eu estou na BA 656, ela liga a BA 001 até a BR 030, estou dando uma ajeitada aqui, estou fazendo na verdade uma cerca, caso está lá em cima, onde vocês estão visualizando aí é da minha propriedade, essa mata aí, do lado aí, estou nascente boa aí, eu comecei a fazer agora a cerca aqui, toda no eucalipto tratado, que aqui está a entrada da propriedade, esse pé de coco, que tem aqui de laranja, esse riacho lá embaixo, faz parte dela, ou seja, aqui eu estou fazendo a cerca, que eu vou botar um portão, uma cancela na verdade, aí eu estou fazendo toda no morão de alcalipto tratado, os meninos estão jogando duro aí, e acompanha aí, brevemente vou estar mostrando como essa propriedade, ou seja, eu estou transformando ela, a questão de plantio, a casa lá toda feita, cerca, então por isso assim, você que está chegando agora, se inscreva no meu canal, vai ter sempre vídeos aqui de propriedades à venda aqui na região, no município de Maraú, Camamô, Itacaré, Ilhéus, sempre uma oportunidade de bons negócios para você também, e o que eu vou estar fazendo aqui na minha propriedade, essa propriedade minha aqui fica localizada no município de Maraú, na Bahia, estamos juntos, pessoal, finalizei a cerca aqui, é só uma pequena cerca, na entrada da minha propriedade aqui, fiz de um lado, depois eu vou fazer do outro lado aqui, fazer aqui, do outro lado, mas assim, já finalizei aqui, vou limpar novamente essa área aí, vou plantar milho, estou fazendo a cerca lá próxima à casa, é só um breve vídeo, mas vai ter muita coisa boa aqui no canal, você que está chegando agora aqui, a cerca aqui, eu que fiz, eu que fiz, mas os meninos aqui trabalham comigo, aqui pessoal, é a 656, que passa de frente a minha propriedade, está um pouco mal cuidada, mas segundo a Secretaria de Infraestrutura do município de Maraú, eles falaram que vão estar cuidando da estrada, aqui passa o transporte escolar, passa o ônibus escolar, passa a Kombi, ou seja, da minha propriedade até na cidade de Itacaré, na penicina de Maraú, eu não gasto uma hora, mas a cerca está aí, só para mostrar para vocês a cerca feita aí, coloquei cinco fios de arame farpado, a cerca vai continuar aí, até lá perto da propriedade, fiz de um lado como eu falei, e vou estar fazendo do outro lado aqui, olha pessoal, uma vista panorâmica aqui da minha propriedade, estou fazendo essa cerca aqui, terminar essa aqui, que eu comecei, já fiz uma cerca lá embaixo, tem um rapaz trabalhando ali, mas onde vocês estão visualizando aí, essa mata aí, duas nascentes que eu tenho, gosto bastante de estar aqui, e aos poucos eu estou transformando minha propriedade aqui, se você quer adquirir uma propriedade aqui no sul da Bahia, vai ter vários vídeos de propriedade à venda aqui, na região, já plantei várias espécies frutíferas, frutíferas, porque é que acontece, eu moro em Itabuna, e tenho minha propriedade aqui no município de Maraú, de Itabuna até aqui na minha propriedade, são 96 km, ou seja, 96 km, só que eu estou plantando, estou preparando a pastaria, porque você tem que tornar, ou seja, sua propriedade produtiva, local agradável, que você possa ter qualidade de vida, ou seja, bem-estar, para mim e para minha família, então assim, é só uma vista panorâmica da minha propriedade aqui, brevemente vou estar, aí, mais tarde, deixa ver os patrocínios aí, vou estar fazendo uma vaquinha online aí, para ver se eu consigo estar adquirindo um drone, para mim ter imagens aéreas, da região aqui sul da Bahia, de fazendas à venda, de um todo, ou seja, é um mundo compartilhado, levando informação, conhecimento e entretenimento para você, pé de goiaba, que eu já plantei, cana, pé de coco, muitas espécies frutíferas, que eu já tenho já dentro da minha propriedade aqui, estamos juntos, e até os próximos vídeos aí, só uma vista panorâmica, em 360 graus, da minha propriedade aqui, no município de Marau, na Bahia, assim pessoal, lembrando que, da minha propriedade, até Itacaré, até Tunísio de Marau, eu não gasto uma hora, estrada boa, é uma estrada de terra, da minha propriedade aqui, até a BA001, são 8 quilômetros, ou seja, quando eu quiser, tomar um bando de pralha, conhecer as belezas naturais aqui, da minha região, apesar que eu já moro dentro de um paraíso, muito verde, água diretamente da fonte, tem duas nascentes aí, aqui nessa mata, que vocês estão visualizando aí, então assim, muito bom, muito bom mesmo, eu mesmo me sinto muito bem, quando eu estou trabalhando aqui, fazendo algum serviço na minha propriedade, eu falo sempre, a felicidade está naquilo que você faz, e se sente bem, e outra, paz, paz não tem preço, tamo junto, como eu falei, e até os próximos vídeos, vamos lá, Obrigado.